Bom, mais um teste aqui no Auto News, teste de família, né? A gente está a bordo do Peugeot 2008, esse aqui é a versão Stile, equipada com motor 1.6, aquele motorzão THP com 173 cavalos de potência. E mais do que falar de dados técnicos desse carro aqui, o que a gente quer passar para vocês é a nossa impressão ao volante. Estou aqui com o Gustavo, que dirigiu pra caramba esse carro, né? E Gustavo, eu tive uma percepção e queria que você me falasse a sua. Eu vou falar a minha e depois você fala a sua, beleza? Beleza. Tá. O que acontece? Esse carro aqui, ele ganha principalmente quando a gente fala de preço. Diante dos seus concorrentes, ele tem um preço bem interessante. Eu fiz uma viagem com a Sheila, a gente percorreu o interior ali de São Paulo, na região de Cunha. Algumas imagens como o carro é exatamente o mesmo. Eu vou colocar aqui pra vocês curtirem e relembrarem um pouco dessa viagem. E já vou deixar também no card que aparece aqui a matéria completa. Aliás, foram três matérias que nós fizemos na região a bordo do Peugeot 2008. E foi realmente uma viagem bem bacana, uma viagem de casal que a gente curtiu demais. Mas vamos lá. O que que peca pra mim nesse carro? Primeiro, espaço, né? Olha eu e o Gustavo aqui, né? São família GG. A Bia que tá ali atrás, ó, é a minha onzinha, né? Pra ela tá tudo espaçoso, né Bia? Tá, tio. Tá sim. Mas, mais um pouquinho eu fico um pouco aportado. É, e olha só, por que que ela tá falando isso? A gente sempre viaja em família, né? E como ela é realmente pequenininha, no banco traseiro ela geralmente vai bem. Mas nesse carro, eu tô aqui com o banco bem recuado pra trás também, e ela já ficou um pouquinho apertada. Tem um bom espaço no porta-malas, tá? Como é, tem essa proposta de ser um SUV, tem que ter espaço. É um carro bastante seguro, né? Tem vários equipamentos aqui que garantem, né? Quando a gente fala de SUV, de viagem de família, tem que ser seguro também. Bom, o que que eu não gostei muito? Não gostei muito da parte de conectividade. A central multimídia dele, eu acho que só vai ser mais moderna. Ah, tinha que ser mesmo, hein? Porque toda vez que você desliga o carro, aí você vai ligar ele de novo, ele já dá aquela enrolada pra conectar. Faltou um Apple CarPlay sem fio, que não tem. Só pro fio aqui, né? É, são uns pequenos detalhezinhos assim que eu acho que poderia ter, mas faltou. Faltou, faltou esse golinho, né? Bom, a gente já falou da motorização. Fiz uma pequena viagem, deixa eu botar a imagem que eu fiz aqui, né? Fui com a Sheila fazer uma viagininha, olha só. E aqui na estrada, né, a gente fez uma viagem curta, mas dá pra sentir a força do motor. Ele vai muito bem e ainda consegue ser econômico. A gente tá fazendo, respeitando o limite da estrada, 100, 110, uma média de 11 km por litro no etanol. Agora tá marcando 10.4, a gente tá numa subida, mas a média tá girando em torno de 11 km por litro no etanol. O que é uma marca bastante boa. Em termos de dirigibilidade na estrada, né? É um carro que tá sempre bem na mão. E esse motor, quando você pisa numa ultrapassagem, ele responde bem também. Além de ser esse carro, né, que tem um bom espaço no porta-balas. Então dá pra você carregar, né, a bagagem da família toda. Desde que a sua família seja comedida, né? Vamos fazer essa pontuação. É, na estrada ele foi muito bem. O que eu acho também, Gustavo, eu não sei se você concorda. Quando a gente fala do volante, do painel, né? A gente acaba tendo que colocar o volante numa posição mais baixa, senão você não consegue enxergar muito o painel. Você teve essa impressão? Tive essa impressão também. Ainda mais com a gente que é um pouco maior, que é média, né? Aí fica nessa de ficar regulando o volante toda hora. Aí vai um, vai outro. Principalmente a Sheila, quando ela vai. Ela é mais baixinha. E ela já muda todo o banco. A gente já chega a ter que desconfigurar tudo de novo, né? E realmente, eu prefiro deixar o volante um pouco mais alto do que aqui, do que está aqui, né? Mas se a gente deixar mais alto, a gente não enxerga o painel, né? Não enxerga o painel. Então, é um problema ergonômico que tem o carro. O que você achou do visual dele? Particularmente, eu acho o design dele muito bonito, né? Por fora eu achei ele bem bacana. Você gostou? Eu gostei. O design dele por fora, eu achei ele muito bonito. Os designs dos novos Peugeot estão realmente bem bonitão. Eles vêm assim com um design, uma pegada moderna. Que eu acho que agrada muito o pessoal. Eu achei muito plástico aqui também no interior do carro. Eu achei que podia ter um acabamento um pouquinho, né? Com material um pouquinho diferente, né? Mas assim, é uma opção. Eu acho que para essa gorizada mais jovem, né? Como eu falei, na viagem que eu fiz com a Sheila, pô, foi show de bola, casal. A gente curtiu pra caramba. Foi realmente muito gostoso, né? A experiência que a gente teve, muito gostosa, né? A experiência que a gente teve com o Peugeot ali pelo interior de São Paulo. Tem realmente uma pegada. Eu acho que o visual dele inspira isso, né? Essa coisa mais jovem, tudo, né? E é um carro que está aí. O preço é convidativo. Tem um bom conjunto mecânico. Câmbio automático de seis velocidades. É muito macio, gostoso de dirigir. Eu achei que faltou um descansa-braço aqui, viu, Gustavo? Para a gente apoiar o braço aqui também. É, falta mesmo. É um outro. Essa braço. Né? E assim, esse carro aqui, ele tem versões bem mais em conta ainda. Na faixa de 104, 105 mil reais. Né? Nas versões com câmbio manual. Então tem, assim, um apelo principalmente quando a gente fala, né? De preço, tá? A economia na cidade, ele também não é um carro gastão. Você vai andar de boa, tá? Então é isso. Essa foi a nossa impressão, né? Que a gente queria passar para vocês. Mais do que falar de detalhes técnicos do carro, mas essa convivência. Se você quer entrar num SUV, é uma boa opção, tá? Pelo que ele custa e pelo que ele entrega. Então faz um test drive, vai na concessionária, conhece o produto de perto. Realmente eu acho, assim, de cara que ele é muito bonitão. Né? É mesmo? É isso? É isso mesmo. Esse carro, para mim, está mais do que aprovado, né? E eu acho que vale muito a pena você ir fazer um test drive. É isso aí. Teríamos fácil um na nossa garagem. Desde que a gente não andasse com a lotação máxima da família Cruz, que aí ia ficar apertado. Só a Bia que ia ali, né? Confortável. Beleza? É isso, gente. Obrigado por sua companhia. Em mais um teste de impressões que a gente teve aqui com o Peugeot 2008. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.